em 18 de janeiro de 2018, ela é da ordem de 813.285 reais. Funcionário não tem nenhum tipo de contrato de trabalho, mesmo que seja temporário, com a empresa, não tem farda, não tem nenhum tipo de EPI, recebe em diária de 50 reais por ajudante e 100 reais do pedreiro. No dia que fica doente, corta a diária. Alagoinha regredindo, Alagoinha que o prefeito grita que é transformação, João. E aí você vai simplesmente, não, acho que você não foi lá com esse propósito, acho que foi mais visitar. Não, fui visitar, ouvia, sabia que tinha uma demanda da população, mas ao chegar lá eu saí completamente constrangido. E a palavra que uma das moradoras usou para mim, eu acho que reflete muito bem esse caso. Ela disse, é uma covardia que estão fazendo com a gente. E é verdade, são empresários enriquecendo a custa da miséria do pai de família que necessita. que tem medo de denunciar porque precisa dos 50 reais para comprar o pão no outro dia.